O que é que você? O escudo está começando a falhar, Dunk! Não vai demorar pra sermos assados! Hightech, eu preciso de energia agora! Qualquer quilowatt que conseguir! Vou tentar, mas o sistema pode entrar em colapso se a força for desestabilizada! Ei! Esperem aí! Nós não podemos esperar mais! Todo o grupo evacuar para o ROCC! Iniciar a evacuação, Duke! Certo! Vamos, Scarlet! Vamos, Hightech! Deixe preparado! Nós temos que sair daqui! Energia! Hightech! É isso aí! Eu vou desestabilizar o escudo! O raio é muito forte pra parar! Eu vou usar uma técnica de fluxo quanto? Se continuarmos mudando a frequência do escudo, funcionará! É! Se sincronizarmos, talvez possamos mandar parte do raio de plasma de volta pra eles! De qualquer maneira, é a única opção que temos! Nós vamos tentar! Tudo bem! Hightech, você já teve muitas ideias, mas essa ganha um prêmio, cara! Desarticando as travas de segurança e o estabilizador do escudo! Estou no controle do escudo, Hightech! Vai nessa! Vou tentar aumentar a frequência para 5%! Está funcionando! Perigo! Essa não! A explosão acabou de destruir o nosso conector de força auxiliar! Não desista! Vou aumentar a frequência para 60%! Parece que acharam uma maneira de bloquear parte da energia do raio! Eu admiro como o Ducky luta pela vida, mas é uma batalha perdida! Todas as unidades, iniciar ataque! Mirem o martelo de Thor para nossas tropas na costa! Não! Continue mirando na base! Vamos incendiar tudo! Aumenta a intensidade do raio e atire no inimigo agora! Se aumentar mais a força do raio, atingirá nossas tropas! E daí quem liga? O que vale é vencermos! Sim, senhor! Se perdermos os robôs, farei com que Overkill construa substitutos! Vai valer o sacrifício! Mas e quanto à missão da costa da organização, senhor? De acordo com o plano original, deveríamos atacar imediatamente! Mudança de planos! Agora, preparem-se para atirar! Sim, senhor! Fogo! Scarlet, Hightech, vocês estão bem? Somos arranhões, Ducky! Parece que não foram muitos danos! Até parece que esse raio atingiu meu cérebro! Espera um pouco! Atiraram de novo! E não temos energia suficiente para operar o escudo! Então, nós não temos alternativa! Temos que evacuar agora! Vamos! Longo range! Nós já estamos chegando! Carregue o Rhino, o helicóptero Rhino e deixe o ROCC pronto para a ação! Entendido! Deixam-se, hombres! A gente vai ter que trabalhar mais rápido! Por que a gente mesmo não tira isso? É muito mais rápido! Não sei não! Será que sabe pilotar? É claro! Por que não? Eu sempre quis dar uma voltinha! Scarlet na frente! Hightech, atrás! Conseguimos! Muito bem! Vamos continuar! Você está pronto aí, Hightech? Estou às suas ordens! Atiraremos quando sairmos com o ROCC! Heavy Dungeon e Tunnel Ratt fiquem na nossa cola! Entendido! Vamos sair daqui a toda velocidade! Deixa comigo! A gente não vai conseguir! Vamos virar churrasco! A habilidade do Rhino não vai aguentar! Levem seus veículos para a ROCC! Deixam-se, eu não vou conseguir! Rápido! Entendido! Que turbulência! Vamos lá! Pronto para embarcar! Certo! Certo! Pode fechar agora! Pronto! Preparar para o impacto! Pronto! 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 Pronto!